Bom, nesse vídeo aqui eu quero falar sobre o índex do dólar, porque tem algo muito aqui interessante acontecendo. O índex do dólar está ganhando muita força nesse momento, o Bitcoin pode ter dificuldade para continuar subindo. Eu vou olhar aqui o gráfico do Bitcoin também junto com o índex do dólar e comentar também um pouquinho sobre as altcoins, porque aqui a gente está no gráfico da altcoin index aqui bastante estourado e também tem um outro gráfico importante aqui, um gráfico com uma linha de resistência importante para as altcoins que elas têm que conseguir aqui romper. Então, vamos lá para o vídeo de hoje. Bom, pessoal, antes de mais nada eu queria agradecer a todo mundo que está fazendo parte do canal aqui, tá? Deixa seu like aqui no vídeo, porque vai me ajudar muito, tá? Então, simplesmente aqui, deixa o like no vídeo aí se você gostar dos meus conteúdos, porque me ajuda muito a levar o conteúdo para mais pessoas e me motivar a fazer mais vídeos, tá? E também não deixe de participar aqui do grupo do Telegram, tá? O grupo do Telegram e o Discord, estão todos os links aí na descrição do vídeo, tá? Então, aqui no grupo do Telegram tem mais de 6.870 membros, tá? Vamos ver se a gente consegue chegar aí até 7 mil membros aí na semana que vem, seria bem bacana, tá? O grupo está ficando bem bacana aí, sabe? O pessoal está colaborando, trocando ideias sobre projetos, onde investir, enfim. Eu acho legal essa participação de todo mundo, inclusive conheci várias pessoas bacanas aí através do grupo do Telegram, tá? Estou muito grato aqui em poder montar essa comunidade aí e todo mundo se ajudando. Pessoal, então o que eu quero falar nesse vídeo aqui de hoje, tá? Eu quero falar sobre o índice do dólar, porque eu estou extremamente preocupado aqui, tá? O índice do dólar, a gente está vendo aqui, ó, que a gente está meio que formando aqui quase que um fundo, né? Assim, diria que a gente poderia ter sido formando um fundo duplo aqui, ó, tá? No índice do dólar, quase que isso, né? Então, eu estou preocupado. Aqui a gente pode ver, ó, em 2018, a gente teve esse fundo aqui que foi formado, né? Isso aqui foi o sinal do final, o final do bull market, tá? Quando atingiu esse fundo aqui, para mim, né? Foi quando a gente atingiu o final do bull market. E aqui agora, está me parecendo que a gente está fazendo um fundo também, tá? De acordo com o gráfico aqui do dólar, tá? Obviamente, é o que eu estou acompanhando aqui agora é o seguinte, ó, pessoal, tá? Vamos botar aqui no gráfico diário, que fica mais fácil de ver, ó. Aqui, nessa região aqui do índice do dólar, seria importante que agora o dólar, ele faz isso aqui, né? O índice, ele poderia, aqui agora, nessa linha de tendência aqui que está formando, ó, ter uma resistência e continuar caindo. Isso seria bem bacana, né? Fazer essa formação aqui, ó, tá? Então, isso que eu estou olhando aqui agora, tá bom? Ele começar a cair aqui e buscar, né? Buscar esse fundo aqui e romper, né? Para baixo aqui e continuar caindo, tá? Similar aqui o que aconteceu nessa região aqui, ó, tá? Então, isso que eu estou olhando aqui agora para o índice do dólar, porque se isso aqui continuar subindo, pessoal, vai ser difícil o Bitcoin continuar subindo também, tá? Porque isso aqui tem uma correlação inversa com o preço do Bitcoin, tá? Isso que é importante. Então, aqui, ó, aqui, por exemplo, nessa região onde teve essa queda aqui, né? Estava perigando de formar um fundo, a gente fez uma subida, né? Que acabou virando fake out, né? Então, aqui a gente virou... Isso aqui eu estou esperando aqui agora acontecer também, tá? Porque se formar aqui um fundo duplo para o dólar, ó, aqui nessa região, né? Isso pode ser bem complicado, tá? Seria importante aqui a gente não passar dessa região aqui dos 93, 94 aqui, porque senão a gente pode ver a coisa ficando feia para o Bitcoin, tá? Por quê, pessoal? Só para explicar para vocês a importância disso, ó. Se a gente pegar aqui o gráfico do Bitcoin, tá? Aqui eu peguei o gráfico da Bitfinex e botar aqui junto o índice do dólar, tá? Botar o índice do dólar aqui numa nova escala de preço, tá bom? Então, botei aqui essa linha laranja aqui, tá? Como a gente pode ver aqui é o seguinte, ó. Quando o índice do dólar começa a cair, né? Aqui vocês podem ver aqui, ó, o índice do dólar está caindo aqui nesse gráfico aqui, né? Caindo, a gente vê o preço do Bitcoin, né? O preço do Bitcoin subindo, tá? Então, aqui a gente pode ver o preço do Bitcoin subindo, ó. Exatamente isso acontecendo, tá? Então, a gente teve esse bull market aqui, o preço subiu muito, né? Na época, por exemplo, eu nem entendi por que estava subindo tanto, né? Mas o dólar está perdendo força, né? E daí ele atingiu esse fundo aqui, ó. Esse fundo aqui foi, né, um sinal aqui maior que a gente teve, ó. Quando a gente começou a subir aqui, o dólar atingiu essa região aqui. Foi sinal maior que a gente viu que esse bull market acabou, né? Então, aqui a gente voltou, entrou no bear market muito forte, ó, nessa região aqui. Então, a gente pode ver que o índice do dólar começou a subir. Até eu posso fazer o seguinte, ó. Você pode fazer o seguinte, clicar aqui também e inverter, ó. Fica mais fácil de ver, ó. Fica bem fácil de ver, ó. Ó. Então, aqui, ó. O índice do dólar começou a descer, o Bitcoin começou a subir, tá? O índice do dólar começou a subir, né? O Bitcoin começou a descer. Então, é inversamente proporcional aqui, tá? Então, por isso que eu estou de olho aqui agora no índice do dólar. Seria importante que o índice do dólar começar a perder força de novo, tá? Porque senão o Bitcoin vai ter dificuldade de continuar subindo, pessoal. Esse é o primeiro ponto que eu vou deixar para vocês nesse vídeo. Fiquem atentos aí, porque, né, isso é bem crucial para todo mundo que está aí em Bitcoin, tá? Como eu. Eu tenho aí, praticamente, meu portfólio, né? Praticamente mais de 60% em Bitcoin, tá? Em criptomoedas, meu portfólio aí, praticamente, é mais de 90% fácil, tá, pessoal? Então, para mim, é muito importante ficar atento com isso aqui, tá? Então, não se esqueça de acompanhar o canal aí, se inscreve, deixa o like, porque eu vou falar sempre, atualizar vocês e aí me atualizar também, tá? Então, o meu maior interesse é de poder fazer conteúdos aqui que vão ajudar vocês e também vão estar me ajudando, né? Pessoal, vamos continuar aqui olhando aqui, ó. O que eu estou olhando para o Bitcoin aqui agora, né? Esse gráfico aqui, acompanhando o gráfico aqui agora, ele teve uma rejeição, tá? Aqui no gráfico de 4 horas, o Bitcoin teve uma rejeição nessa região aqui dos... Ele foi até, bateu aqui na região dos 59.800, né? Que eu comentei, ó. Ele foi aqui, bateu nessa região aqui, né? Que exatamente a gente tem essa resistência que eu comentei para vocês no último vídeo. Ele bateu aqui nessa linha aqui, ó, nessa região aqui dos 59.800, tá? E aqui ele já teve uma rejeição e voltou a cair, né? Fez essa queda aqui buscando outra região, comentei no vídeo para vocês também, que é essa do VPVR aqui, né? Essa região dos... aqui na região dos... A gente foi aqui, mais ou menos, a gente foi. Ele foi buscar aqui, de acordo com o VPVR no gráfico da Bitstamp, ele foi buscar aqui essa região, comentei para vocês, ó. A região dos 56.700 poderia ser uma entrada boa, tá? Eu acabei aqui, não fechei minha posição aqui ainda, tá? Mas estou cogitando fechar aqui daqui a pouco. Vai depender como vai ser as coisas aqui, tá? Mas eu... Aqui teve uma quantidade de liquidação muito forte de longs aqui, né? Eu, como eu entrei meu long aqui nessa região, né? Eu não estou tão alavancado assim, então tranquilo. Mas aqui a gente pode ver, ó, que o Bitcoin caiu. Pessoal, daqui, ó, dessa região para cá. O Bitcoin caiu aqui praticamente mais de 3 mil dólares, né? Então 5.3%. Então caiu muito forte, né? E está tendo suporte nessa região aqui. Seria importante não perder essa região aqui, essa região que ele está aqui agora, tá? Seria bem importante ele ficar aqui acima dessa região dos 57.300, mais ou menos. Por que, pessoal, que eu estou olhando aqui essa região que é importante ficar acima? Conforme eu comentei em vários vídeos para vocês também, a gente tem esse famoso Dead Cut Bounce. Esse aqui é o gráfico, o gráfico semanal do Bitcoin, tá? Então aqui a gente pode ver o seguinte, ó, a gente tem um movimento impulsivo aqui, né? Para, né? Para, indo para cima aqui, né? E a gente tem essa retração do Bitcoin, tá? Então o que eu gosto de olhar sempre aqui, ó, nessa retração? É pegar do topo aqui, tá? Do topo que o Bitcoin atingiu até esse fundo que ele fez aqui. Seria importante a gente ficar acima dessa região dos 57.460. Fechar a semana acima disso aqui, tá? Seria bem importante para a gente não configurar o Dead Cut Bounce. Isso que a gente tem que ficar atento aqui, beleza? Se a gente começar, se o Bitcoin fechar a semana abaixo aqui dos 57.400, mais ou menos, tá bom? E o índice do dólar começar a subir, pessoal, eu vou ficar com medo e estou pensando aqui, de repente, né? Liquidar minhas posições, tá? Isso que eu estou colhendo aqui agora. Porque a coisa pode ficar feia, tá? Contudo, né, pessoal, a gente sabe que tem muita impressão de dinheiro acontecendo. Aqui esse é o gráfico do M2 aqui, né? Que mostra a quantidade de dinheiro que está sendo impresso lá nos Estados Unidos, tá? Aqui é o quanto o dinheiro está sendo colocado no mercado, tá? Então isso aqui, geralmente, isso aqui vai fazer o índice do dólar, né? O dólar perder mais força, tá? Então me espanta que realmente esse índice do dólar está subindo. Provavelmente deve ser porque outros bancos centrais aí devem estar imprimindo dinheiro também, né? Na Europa, no Japão, etc. Porque esse aqui é um índice que ele compara o dólar com outras moedas, tá? Então é importante ficar atento aqui agora, tá? Porque, enfim, sabe? Se o índice do dólar continuar subindo aqui vai ser complicado, tá? Isso que eu quero mostrar para vocês. Então seria importante fechar a semana aqui acima da região dos 57.400, tá? Fazendo isso aqui, né? E o índice do dólar continuar caindo, ele vai começar a perder força aqui agora. Ele está formando até, inclusive, no gráfico diário aqui. Fez esse candlezinho aqui, né? Então seria importante ele perder força e começar a cair, né? Para a gente poder aqui fazer um fundo mais embaixo, né? Inclusive eu romper esse fundo anterior, tá bom? Isso que eu estou olhando aqui agora, tá bom? O que mais tem para vocês aqui, pessoal? Sobre as altcoins, tá? Algumas pessoas perguntaram sobre as altcoins também no grupo ali. Até recebi mensagem privada aí sobre as altcoins. A gente está aqui nesse gráfico de altcoin index. Como vocês podem ver, ó. Vou até limpar aqui a tela para você dar uma olhadinha. Então, essa tela aqui, esse gráfico que mostra, a gente está aqui, ó. Nessa altcoin index. A gente está agora exatamente na altcoin index, né? Então com muita altcoin subindo muito de preço. Então a gente está aqui nessa região de 86, né? Como a gente sabe, a gente atingiu na outra região 89 aqui na última bull market, né? Na última altcoin index. Foi mais ou menos em agosto aqui de 2020, né? Então a gente está aqui agora no índice de acordo com esse índice na região dos 86 pontos aqui, né? Então é importante ficar atento, tá? A gente pode ver aqui, ó. Por exemplo, a NPXS subiu bastante. A Cake, né? Tem vários aqui. A Chiles, Luna, Engine. Tem vários outros projetos subindo muito aqui. Então, muito mais que o Bitcoin, né? O Bitcoin está aqui, ó. Subiu praticamente a 109%, né? Enquanto algumas altcoins estão subindo aí cerca de 13 mil por cento, etc. Entende? Então por isso que eu comentei até no vídeo de ontem no grupo do... Eu comentei no grupo do Telegram ontem. Eu mandei um áudio para todo mundo. Que eu estou fazendo muitos mais ganhos, né? Em março, muito mais ganho com altcoin do que com Bitcoin Ethereum, tá? Porque as altcoins estão subindo de forma muito, assim, expressiva. É muito dinheiro mesmo, sabe? Se você está com uma sacola de altcoins aí, altcoins boas, você sabe bem, né? Ganhou muito dinheiro. E para ganhar esse mesmo dinheiro com Bitcoin e Ethereum não está tão fácil assim, né? O mês de março foi um mês... Não foi muito bom, assim, né? Para quem está fazendo hold de Ethereum e Bitcoin. Então as altcoins subiram bastante. Só que é importante ficar atento, né, pessoal? Que assim como elas sobem, tá? Essas altcoins também... Elas podem começar a cair também forte, tá? Então fiquem atentos aí com o Bitcoin, com o índice do dólar, tá? Que isso é importante a gente ficar... Não ser pego de surpresa. Aqui tem um outro gráfico aqui mostrando também, que é a dominância do Market Cap e das altcoins aqui, ó. Dá para estourar aqui essa tampa, tá? Então a gente aqui, ó... A gente tem uma região de resistência aqui, um gráfico que eu estou usando aqui também, que chama... Esse aqui, ó... Crypto... Crypto Cap aqui, né? Das altcoins, tá? De outras altcoins tirando o Bitcoin. Então aqui, ó... A gente está aqui nessa região de 12% mais ou menos, que foi uma região que a gente teve várias vezes resistência, ó. Então a gente teve aqui, ó... Resistência aqui nessa região, né? Bateu várias vezes aqui, ó... Bem próximo aqui também. Aqui bateu também, próximo. E agora aqui a gente está para estourar essa tampa aqui, ó, tá? A gente está realmente para estourar porque está todo mundo vendo ganho com os altcoins, tá? Está todo mundo vendo com altcoins. Isso que eu comentei no vídeo de... No áudio de ontem, no grupo do Telegram, eu falei... Se você é um investidor institucional, você vem comprar Bitcoin, Bitcoin pode subir aí, pode duplicar de valor, 50, né? Dobrar de valor. Enquanto tem altcoins que estão fazendo aí 10 vezes, né? 15 vezes, subindo de forma muito forte. Eu tive altcoins agora que investi recente e fez 12 vezes de ganhos, né? Então se você vai botar um Bitcoin numa altcoins aí, né? Se você botar um Bitcoin lá, você pode multiplicar esses Bitcoins por 10, né? Obviamente é bem arriscado, mas... Teve altcoins que eu consegui botar uma grana legal e fiz ganhos assim que eu fiquei incrédulo, sabe? Dá até um pouco desanima de fazer trade às vezes, né? Trade gráfico ali. Comprar altcoins com capitalização menor... E várias altcoins estão subindo muito, tá? Obviamente algumas eu perdi dinheiro, né? Algumas que foram... Até teve uma que foi um desastre total. Mas, em geral, aqui, os ganhos com as altcoins têm sido extremamente altos, tá? É isso que eu estou querendo dizer. Então aqui agora, como vocês podem ver aqui no gráfico, ó... A gente está para estourar essa região aqui. Então a gente poderia ver aqui uma temporada de altcoins muito, muito forte, tá? Inclusive, pessoal, se vocês não viram aqui, ó... O vídeo do professor Edgar aqui, Moraes, tá? Só eu entrar para vocês aqui no canal para mostrar de novo aqui, ó... Teve esse... O Bitcoin... Aqui, esse vídeo de altcoin waves, tá? Que ficou bem bacana. Conselho a todo mundo assistir. É um vídeo que ficou muito bom mesmo, tá? Vale a pena todo mundo que está em criptomoedas ver. Porque tem potencial agora aqui para esses próximos meses de fazer mais de 1.400% aqui de ganho, tá? De acordo com o modelo do professor Edgar aqui, tá? Então, se estourar essa tampa aqui, ó, pessoal, a gente pode ver aqui ganhos que a gente jamais viu com as altcoins, tá? Isso pode acontecer aqui agora. Obviamente, vai depender do Bitcoin, tá? Isso que eu quero dizer para vocês. Tudo vai depender do Bitcoin, pessoal. Por isso que aqui no meu canal, o pessoal me cobre... André, olha aqui a análise dessa moeda. Olha a análise dessa moeda. Pessoal, enquanto o Bitcoin subir, todas as altcoins vão subir, tá? A questão é... Qual o momento de sair do mercado? Essa é a pergunta que vocês têm que fazer. Qual o momento que vocês querem sair do mercado? E para mim, eu vou sair quando o Bitcoin começar a perder força. Quando a gente vê que, possivelmente, esse bull market vai acabar. E isso que eu estou de olho aqui agora, sabe? Obviamente, a gente não está... Na minha opinião, esse bull market vai continuar mais ainda. Vai ter mais tempo. Mas é bom ficar atento sempre, tá? Principalmente quem fez muitos ganhos. Eu fiz muitos ganhos aqui nos últimos meses. Então, eu não quero perder esses ganhos, entendeu? E eu acho que você tem que pensar da mesma forma. E quem está entrando nesse mercado aqui agora, tá? Muito cuidado, tá? Quanto mais tempo você demorar para entrar no mercado, a chance de você ser queimado aí, né? E perder dinheiro é maior, tá? Então, quem comprou Bitcoin lá no passado, em março, por exemplo, né? A chance de perder dinheiro aqui vai ser bem difícil, né? Mas se você comprou Bitcoin agora aqui no último mês, a chance de perder dinheiro é grande, tá? Então, fiquem atentos aí, tá? Com o que está acontecendo. Eu estou extremamente bullying com o Bitcoin aqui ainda. Só estou falando que eu estou me preocupando aqui com alguns, né? Com o índice do dólar, etc. Também, a gente pode ver também que os mercados aqui com o SP500, tá? Está tudo bem esticado aqui, né, pessoal? Uma hora vai vir a porrada para baixo, tá? Aqui a Nasdaq também. A Nasdaq aqui perdeu também força, caiu bastante aqui, né? Então, isso aqui também pode ter levado o Bitcoin, né? Tem uma correlação muito grande com a Nasdaq. A Dow Jones também, se não me engano, aqui deu uma caída que eu tinha olhado antes. Aqui tem um gráfico de uma hora. Vou botar o gráfico de ar aqui. Acho que deu uma caída também. Não foi muito. Então, assim, pessoal. Não fiquem muito, assim, bitolados nas altcoins, tá? Isso que eu quero dizer para vocês nesse vídeo aqui. Não fiquem só aqui fazendo trade de altcoins sem prestar atenção no que está acontecendo no Bitcoin, tá? Isso é muito importante porque vocês podem, em qualquer momento, ter uma surpresa. A gente pode acabar com esse boom market aqui. Então, você não vai querer estar segurando altcoins, tá? O momento que eu vejo que está perigoso, onde está com o boom market a risco, realmente, vai ser o momento que eu vou pensar que liquidar boa parte das minhas altcoins, se não todas elas, né? E avaliar se vale a pena liquidar os bitcoins que eu tenho no meu portfólio de trade, tá? Então, provavelmente, eu vou segurar aí boa parte dos meus bitcoins de qualquer forma. Mas o que eu tenho no portfólio de trade aqui, eu estou pensando em converter para stablecoin e esperar se vai acontecer um bear market, tá? Porque, assim, pessoal, se o Bitcoin atingir lá, por exemplo, 100 mil dólares, a chance dele buscar, por exemplo, 20 mil dólares no bear market é muito grande, tá? Então, se você comprou, por exemplo, o Bitcoin, sei lá, a 10 mil dólares, você está aqui agora ganhando, né? Faz cinco vezes, por exemplo, seu capital. Se você vender aqui agora, liquidar essa posição, mesmo que o Bitcoin vá para 100 mil dólares, se você segurar essa stablecoin aí, né? Se você segurar seu dinheiro, né? Esperar para um bear market, você vai poder comprar Bitcoin mais barato, tá? É isso que eu queria dizer. Obviamente, tá? Não conselho você vender todos os seus bitcoins, porque a gente pode entrar num super ciclo do Bitcoin aí, tá? Então, tudo pode acontecer aqui no mundo, tá bom? Então, vai depender aí dessa loucura toda, pandemia, etc. Impressão de dinheiro, tem muita coisa por trás disso aí, tá? Que eu não vou entrar em detalhes no canal. Mas é isso aí, pessoal. Fiquem atentos aqui. Quem se inscrever no canal aqui, né? Com certeza vai ficar atualizado. Eu vou botar essa minha opinião. Por enquanto, estou bullish, mas leve em consideração esses pontos aqui do vídeo de hoje, tá bom? Então, por hoje é isso. Muito obrigado aí. Deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se vê aí em breve. Um abraço. Um abraço. Um abraço.